Como desenhar o Tails Melhor Amigo do Sonic? Faça a estrutura com um círculo maior acima e um menor embaixo. Faça linhas guias para a perna, para o braço, mãos e para a cabeça. No rosto faça uma bolinha para o nariz, dois arcos para os olhos. Agora bolinhas ovais para dentro dos olhos. Para a boca faça um risco e um arco embaixo, e pode adicionar um risco na parte de dentro para fazer a língua. As orelhas são dois triângulos grandes. Na parte de cima da cabeça faça três fios grandes para o cabelo. Na lateral do rosto faça o pelo do focinho com pequenos triângulos caídos. Seguindo a linha guia, faça o braço. Já a mão, use o círculo referência e dê a forma com detalhes dos dedos. Faça o mesmo do outro lado. Para fazer as pernas é só seguir as linhas guias também. As meias, é só fazer um quadrado. Nos pés, faça um tênis grande e pontiagudo e um risco em cada para o detalhe. Já a cauda você pode dar o formato que quiser, contanto que seja duas. Eu faço linhas guias depois faço o detalhe. Curta, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal.